Olha só, tem o Acro ameaçando um Giga, galera! A gente vai ter uma batalha épica aqui, eu acho! Estamos só de prontidão aqui, olhando... Claro que caso um vem pra cima, sei lá, a gente ataca! Tô aqui com a minha pipoquinha... Hum, muito delicioso! Olha, só começaram! Ih, rapá! Mordeu! Ih, vai pegar! Ih, tá, acho que acertou! Eu acho que o Giga mordeu, ele não tenho certeza! Eu sei que o Acro atingiu! Ih, correu! Não tá fugindo, tá desesperado agora! Bateu o terror! Ih, tô vindo pra cá! Opa, opa! Opa, opa! Vai pra lá, vai pra lá! Que isso, a gente só tá observando aqui! A gente não quer participar da treta! Ih, olha só! Eu acho que o Giga vai pegar! Caraca! Tá sangrando muito ali o Acro! Eu vou olhar em volta aqui porque... Vai saber se tá vindo mais algum! Mas eu acho que não! Peraí, o Giga vai recuar? Ah, não! Ah, agora o Giga tá esperando mais ou menos! Será que ele tá esperando o cara cair de sangramento? Pode ser! Eles tão lutando na água ainda, ó! Mordeu! Nó, quase! Passo perto! Tá mordendo! Essa batalha infinita aí, acaba logo! Senão eu vou chegar no meio ali e dar uns tapas em alguém! É mentira! Ih, agora se mordendo! Agora foi! Agora foi séria coisa! O outro fugiu! O Giga vai ser derrotado ou não? Não! Capaz, né? E esse Giga parece que não é totalmente adulto! Não sei por que a gente tá ainda ali em direção ao Giga! Ah, que tem comidinha aqui, ó! Nem tinha visto! A gente também não tá há tanto tempo aqui! Na real, a gente tinha um ninho em outro lugar! Aí a nossa fêmea decidiu subir mais o rio! Que a gente tava mais pra baixo aqui, né? E aí ela colocou o ninho aqui! Aí depois apareceu o Acro e o Giga! Olha só! Começaram a batalhar entre si! Calma, fêmea! A gente tá bem! Pode vir pra cá! Vem, fêmea! Eu já comi! Sou bem macho! Mas bom, o ninho tá aqui! Também vou colocar algumas comidinhas! Pronto! Agora a gente precisa comer mais! Aí, fêmea! Me leva! Preciso comer! O Giga não tá nem aí! Tá sentado de boa! Tá nem ameaçando! Tá de boa ali, ó! Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Pegando o sol! Opa! Que isso? Passou... Passou um austro aqui! Tentou me morder! Olha a audácia! Vai pra lá! Já sumiu agora! Ah, não tá ali ali! Toma! Vou dar o tapa... Ah, quase! 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 Saiu bem nessa! Na próxima eu até pego! Tá, agora eu vou deitar aqui! Descansar um pouquinho! Porque eu gastei bastante correndo! Esse austro provavelmente vai ficar aqui em volta! Mas... Daqui a pouco ele toma um tapa e já deita! É mesmo! Alguns momentos depois... Olha só! A gente tava aqui deitado! E do nada chegou outro Giga mandando amizade ali pro Jiguinha que tá deitado! Eita nossa! Eu acho que na real eles... Não sei se era um casal! Porque eu não sei se o outro é fêmea ou macho! Mas parece que sim! Ih, rapaz! Agora temos um problemão gigantesco! Qual é o problemão gigantesco? Eu sei lá! É que eles podem decidir atacar a gente depois de... Acabar com a carcaça do acro! Que o outro conseguiu pegar! E aí vai sobrar pra nós! É mesmo, é? Não! Não quero isso! Tudo bem que Tere consegue até derrotar a Giga! Mas o problema é que eu sou pequeno! Eles podem acabar em algum momento tipo fingindo que vou embora e me pegar desprevenido! Sei lá! Alguma coisa assim! Ah, não sei galera! Não sei! É perigoso do mesmo! Eu pensei em algumas estratégias aqui mas... Não dá! Estou olhando pra cima! O que que tem? Piteira? Quetzal? Estou olhando pro céu ali! Nossa! Vai sobrar galera! É melhor a gente fugir! Sério! Eu mesmo! Ih! A pau! Olha ali a fêmea! Ah não! O que que ela está fazendo? Ela está com o chão ali? Está nervosa? Ih! Rapaz! Não! Não me diga que ela está tentando fazer o que eu estou pensando! Não! Ela está fazendo ninho! É uma fêmea mesmo! Mas o que é isso? Está fazendo ninho! Ah não! Agora a gente vai embora! Não, não, não! Vamos embora! Vamos vazar! Vamos vazar! Destrói aí! Os caras estão botando ninho! Que isso! Vamos sair daqui! Aí ó! A fêmea destruiu mesmo! Vamos! Vamos sair! Está louco? Vai brotar uns 30 gigas agora! Estou legal! Ainda mais que tipo... Ainda mais que tipo... Se aqueles lá decidirem atacar a gente... Vai ficar uma coisa muito feia! Sério! Tipo... É capaz da nossa fêmea aqui falecer! Ou a gente conseguir derrotar os dois! Mas a gente fica ferido! E aí o filhote vai ficar tipo órfão! Vai ser uma coisa horrível! Então... O melhor é a gente sair daqui! Não queremos treta! Ainda bem! Somos tênis da paz! Caso um vem pra cima... Sei lá! A gente ataca! Como ousa! Só que não! Espera chegar perto! Mas aqui a gente vai deixar... Vai deixar passar essa! A gente está... Está de boa! Bora, bora! Vamos sair daqui! Vamos voltar pra onde a gente estava antes! Eita, nossa! Tem um puertasauro ali, ó! Ih, rapaz! Está no meio da água! E aí, puerta! Beleza? É aqui que a gente estava, pessoal! Aqui que era o nosso ninho, originalmente! Onde eu nasci! Só que daí a fêmea decidiu subir! Só que deu ruim, né? Vocês viram aqueles gigas lá em cima! E opa! Olha só! Tem dois anquilosauros do outro lado! E ó! Vou dar um grito pra eles! Deve ter colocado há pouco tempo até! Porque quando a gente saiu daqui, não tinha! Na real, não tinha nem esse puerto! Olha o portinho ali! Ah, que bonito! Caraca, ele é muito grande! Esse lago é fundo, ó! Eita, tacando! Ele está nervoso! Olha só! Esse lago é muito fundo! E ele está de boa ali, nadando! Tá! Beleza! O que a gente pode fazer aqui... É tomar água! Porque eu estou precisando muito! Então vamos tomar água! Bom, o outro teiro ali... Quer nadar junto com o Perth! Anquilosauro fêmea, ele sumiu, véi! Ih, rapaz! Está no meio do mato ali! Deve estar fazendo suas necessidades! Que deselegante! Ela está enchendo! Caraca, demora muito para encher! Sério! Vou aproveitar e comer aqui do lado! Porque tem comidinha! Antes que os outros comem aqui, acaba tudo! Então vamos comer! Aí, ó! Vai, vai, vai! Come, come, come! Ó, o pai já queria comer, ó! Roubei! Valeu, falou! Agora eu vou voltar a tomar água! E beleza! Ficamos 100%! O quê? Ô, ô, ô! O que foi? O que foi? Ah, não! Ela estava... Ah, tá! Colocou mais um ninho! O que é isso, fêmea? Mas ela quer me dar um irmãozinho mesmo! Caraca, já botou mais um ninho! É o terceiro ninho, já! Ó, estou conversando ali, ó! Atrapalhando o namoro aqui! Que isso? É ameaça? Ah, ameaça de volta! Ah! Ah! Desculpa, desculpa! É brinx, é brinx! É brinx! Nossa, já se levantaram os dois! E ó, a fêmea voltou! Ah, acho que ela só foi dar uma passeada mesmo! Vou tomar água mais um pouco! Cara, sério! Eu tenho que tomar muita água! Eu não sou... Eita! Alô, Saurio! Reconheço bem esse grito! Pra cá! Pelo menos eu acho! É pra cá! Ih, rapaz! Ali está ele, ó! Ih, está vindo agachado! Está só observando! Será que ele vai querer mesmo pegar três dinossauros? Não é possível! Mas não é possível! Cadê o Porto? Caraca! O Porto sumiu, velho! O Porto foi embora! A gente nem viu lá! Está ele, ó! Indo embora! Lá longe, ó! Caraca! O Porto deu no pé! Ficou com medo do Alan! O Porto vazou, velho! Vamos se aproximar aqui, ó! Da fêmea! Ih, rapaz! Ela está... Nossa, eu estou olhando aqui para o Terry! Ah, mas não vai atacar não, amigo! Não vai atacar não! Vai para lá! Ameaçar? Isso! Se vir, já sabe! É só um tapa! Eu sei, eu sei! Estou indo embora! Estou indo me esconder! É que, tipo... Eu sei, eu sei! Eu queria participar! Quero enfiar porrada nesse alo! Você não é tão bom assim! Olha aqui o Anki do outro lado! Relaxa aí, Anki! Ah, está procurando comida! Tadinho! Deve ter acabado ali! Eu acho que ele está para cá, na real! Mais ou menos! Não tenho certeza! Enfim! Ou ele foi embora também, né? Tem a sua opção! Vou deitar aqui no ninho! De boa! Se recuperar um pouquinho... Eita! Nossa! Não veio do nada, velho! Levanta, levanta! Aí! Cara, quase que ele... Na verdade, ele me acertou! Vou até ter que segurar... Toma! Aê! Derrotaram ele! Aê! Boa família! Isso aí! Eu estou bem! Eu estou bem! Relaxa! Estou bem! Estou bem! Caraca! Velho, me acertou uma mordida! Eu nem vi! Chegou do nada! Mas eu estou bem! Estou bem! Isso aí! Agora a gente recupera aqui! E vai estar tudo de boa! Mas bom, pessoal! Já vai ficando por aqui! Então, espero que você tenha gostado, se divertido! Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal! Caso ainda não for inscrito! Um grande abraço para vocês! Tudo de bom! Até a próxima! Até mais e tchau! 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 Tchau!